Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao meu canal aqui no YouTube e sejam bem-vindos também a esta primeira web conferência. Pessoal, é o seguinte, a conferência de hoje sobre o conceito de filologia faz parte de um projeto que eu estou desenvolvendo em parceria com o meu supervisor, professor José Alberto Miranda Poça. E eu vou detalhar um pouco mais a respeito desse projeto. Então, é uma série de web conferências que eu farei sobre linguística românica. Fazem parte de um projeto intitulado Tópicos Avançados de Linguística Românica, o uso do latim como fonte para a linguística histórica. Então, esse projeto está sendo desenvolvido no âmbito aí de pós-doutorado, supervisionado pelo professor Miranda Poça. Estou fazendo esse projeto dentro da Universidade Federal do Pernambuco. E o projeto, ele começa agora em 2021 e vai até 2022, ou seja, pelo menos aí 12 meses. E dentro desse período, eu quero trazer para vocês pelo menos umas cinco ou seis web conferências, cada uma delas direcionadas à linguística românica. Então, vamos começar aqui. A de hoje, eu selecionei o tema de mais interesse para mim nesse estudo, nesse estágio pós-doutoral, que é a filologia. Aí, em caracteres gregos, vocês podem contemplar a beleza que é a palavra em língua grega, filologia. Então, o Coutinho, o Ismael de Lima Coutinho, um grande filólogo, um dos mais importantes da nossa história, ele começa dizendo que a filologia é a ciência que estuda a literatura de um povo ou de uma época e a língua que ele serviu de instrumento. É muito interessante a gente começar com essa afirmação do Coutinho, porque logo de cara a gente percebe que a filologia é uma ciência. Não é simplesmente uma área, não é simplesmente um campo do saber. É uma ciência antiga, uma ciência histórica, que se inicia ainda na Grécia Antiga, por volta do século IV, V a.C. Essa ciência, logo de início, ela tinha um objetivo. O objetivo, a priori, era o estudo das obras homéricas, a Ilíada e a Odisseia, que são as suas duas grandes epopeias. Como se sabe, o Homero não chegou a escrevê-las a punho, de próprio público, mas foram composições que ele proferiu, que ele declamou, que ele cantou. E, através dos séculos, chegou o momento em que essa composição épica, tanto a Ilíada como a Odisseia, passaram para a escrita. Então, isso foi bem depois. Mas, os filólogos que se dedicaram ao estudo dessas epopeias, eles queriam entender o texto, eles queriam comentar, discutir. Então, durante muito tempo, os filólogos passavam horas e horas em debate a respeito do texto homérico. Imaginem o quão belo é o poema. Quem ainda não leu, que leia, mas quem já leu, sabe o quão belo são esses textos épicos. Então, eles tinham uma preocupação de investigar os sentidos das palavras, a estrutura linguística da língua grega, comparando o texto da Ilíada ao texto da Odisseia. Tanto é que, por terem sido copiadas, escritas, por outras mãos e até mesmo várias mãos, muitos chegam a dizer que a Ilíada e a Odisseia são composições completamente diferentes e que não poderiam pertencer ao mesmo autor. A questão homérica, a grande debate ainda hoje. Seguindo aqui no raciocínio do Tim, ele diz que a filologia nasceu da necessidade que sentiram os antigos povos de explicar os textos arcaicos nos monumentos literários ou religiosos. E quando a gente pensa aí nos monumentos religiosos, temos aqui, obviamente, que mencionar o estudo da Bíblia, o estudo hermenêutico, literário, de várias obras, mas a Bíblia acaba também sendo uma obra de grande envergadura, de grande importância. Quando pensamos no texto bíblico, obviamente, não é um texto literário, mas é um texto, de certo modo, histórico, de certo modo, que envolve uma atmosfera também mística, mítica, até mesmo, mas é um texto que, até hoje, é, sem dúvida, um dos que é mais discutido. Talvez não exista na história obras que sejam tão debatidas quanto os livros da Bíblia. Então, o filólogo também se debruça, se dedica a investigar o texto bíblico. Há vários filólogos que passaram a vida inteira dedicados aí a estudar o texto bíblico. É importante mencionar que qualquer estudo feito no sentido de reconstituir textos antigos de uma língua para corrigi-los quando errados ou restituí-los à sua genuindade, temos o aspecto mais preciso da filologia, que é o trabalho de reconstrução, o trabalho de restituição e, muitas vezes, o trabalho de correção. Então, durante muito tempo, a filologia teve e ainda tem essa preocupação de resgatar um texto, de investigar esse texto. Uma das investigações mais recentes, a gente pode destacar aqui, o estudo dos evangelhos, os achados do mar morto. Então, por exemplo, as obras que foram encontradas, os pergaminhos, os trechos bíblicos, eles estão passando por um processo filológico de identificação, de tradução, de análise, de cuidado. Então, o filólogo, ele tem essa preocupação com o texto. Mais adiante, eu gostaria de fazer aqui uma reflexão que o Coutinho faz, quando ele diz que quando a filologia tem por objetivo o estudo de duas ou mais línguas, toma o nome de filologia comparada. Nessa obra aqui, do Rudolfo Lari, ele menciona essa problemática a respeito dessa definição de filologia comparada. Outro autor que trata desse tema é o Silveira Bueno. Silveira Bueno, no seu célebre estudo sobre a filologia, ele vai dizer também que essa filologia comparada também é chamada de filologia clássica, porque se dedicava ao estudo de línguas antigas, línguas clássicas, como o grego, como o latim. Então, o Coutinho aqui, ele quer que a gente compreenda que há uma diferença entre ao que hoje nós chamamos de filologia moderna e a filologia antiga, filologia clássica, que era mais dedicada a línguas antigas, línguas clássicas, em um estudo comparativo. Trazendo aqui as palavras de Carolina Micaelis de Vasconcelos, ela vai para um lado mais etimológico, do estudo da palavra, e ela vai dizer que filologia é, portanto, etimologicamente amor da ciência, o culto da erudição ou da sabedoria em geral, em especial amor e culto das ciências do espírito. Claro, temos aqui uma definição mais apaixonante da filologia, definição emotiva, e ela prossegue dizendo isso em outro momento. Ela diz que filologia era o culto das ciências em geral, em especial o culto da ciência da linguagem, ou de todas as ciências em que o logos, a palavra, o verbo, o milagre do verbo, a arte de definir e discursar é cultivada. É o culto da gramática, dialética, retórica e lógica, assim como das belas letras. É interessante frisar que a Micaelis, ela destaca a relação da filologia com outras ciências, com outros campos do saber, com outras disciplinas que são chamadas de auxiliares. A gente pode aqui colocar muitas outras, como arqueologia, que vai ajudar muito ao estudo dos textos antigos. Prosseguindo a nossa discussão, o Nardelli Cambraia faz uma definição que também é etimológica, e ele vai mais além do que Micaelis, porque ele explica, inclusive, a ideia das estruturas que compõem a palavra filologia. Do ponto de vista etimológico, a palavra filologia origina-se, em última instância, no vocábulo grego, filologia, composto de um radical vinculado ao verbo filen, amar, e de um radical relacionado do substantivo logos, palavra, verbo. Assim sendo, a ideia básica originalmente expressa pelo termo em questão, seria amor à palavra. Aqui, o Cambraia vai dizer esse amor à palavra, mas no sentido da palavra escrita. Vários filólogos defendem que a filologia tinha esse caráter textual, apenas textual. Mas, há outros, e vocês verão mais adiante, como o próprio filólogo Bruno Bassetto, em elementos de filologia românica, volume 1 e volume 2, ele vai dizer que o filólogo da antiguidade, a filologia, também se debruçava a respeito da palavra oral. O filólogo era chamado de tagarela, porque ele falava bastante, ele discutia muito a respeito da palavra, e durante muito tempo. Mas, devemos esclarecer que essa oralidade, em termos filológicos, não é a mesma oralidade que hoje nós falamos. Então, era uma oralidade que podia ser captada, podia ser percebida no texto. Como é que você percebe isso? Um exemplo, as falas dos personagens no satíricon de Petrônio. Aquelas falas que representavam o povo, havia ali o resquício de um latim vulgar. Então, esse material, ele tinha essa utilidade para entender a oralidade daquele período. Então, tem que ser uma oralidade que possa ser captada, que possa ser percebida. Não era uma oralidade aquela que você poderia estudar com uma gravação. Então, a gente não pode falar nesse sentido, pelo menos na antiguidade. Na modernidade, sim. A oralidade pode ser captada, pode ser gravada, pode ser analisada a miúde. Espina chega a dizer que a filologia concentra-se no texto para explicá-lo, restituí-lo, a sua genuinidade e prepará-lo para a publicação, para ser publicado. Contudo, uma série de outros filólogos vão dizer que essa tarefa de preparar um texto para a publicação diz respeito à equidótica ou edótica e não necessariamente à filologia. Então, haverá aí uma espécie de oposição ao que o Espina diz. Mas eu entendo muito bem o que ele quis dizer. Não necessariamente aquele processo de manufatura, aquele processo que a epidótica toma de conta. Mas sim, é o processo de chegar ao nível a ser publicado, como edição crítica, por exemplo. Então, eu entendo dessa maneira. Obviamente, vocês podem ter aí posições diferentes, posições diversas. E eu até queria saber a respeito dessas posições de vocês. Coloquem aí nos comentários, fiquem à vontade. Mais adiante, o Espina reesclarece o assunto, ele dizendo que a explicação do texto, tornando-o inteligível em toda a sua extensão, em todos os seus pormenores, apela, evidentemente, para disciplinas auxiliares. A literatura, a métrica, a mitologia, a história, gramática, geografia, com certeza a própria história e arqueologia, numimástica e várias outras áreas, várias outras disciplinas que podem ser vistas aí como auxiliares à filologia. Tudo isso, a fim de elucidar todos os pontos obscuros no próprio texto. E por falar em pontos obscuros, eu estava falando há poucos dias com uma turma minha, eu pedi para eles pesquisarem a respeito do Codex Gigas, a Bíblia do Diabo. Talvez não tenha outro texto tão místico, tão curioso nesse sentido. Porque imagine que uma obra foi escrita em uma noite, sendo que, na verdade, para que ela pudesse ser escrita, levaria cerca de, pelo menos, uns dez anos. Então, como é que essa obra foi escrita em uma noite? Como é que o filólogo vai tratar um texto desse? Como é que ele vai poder entender, compreendê-lo? Como é que o texto foi escrito em uma noite? Se é um texto que precisaria de mais tempo? O texto, a forma de letra, os desenhos, a pintura macabra do próprio diabo que está lá? Então, assim, é muito interessante. Silvio Lia vai na mesma linha que foi apontada antes, pelo Cambraia, uma linha etimológica, dizendo que do grego filólogos, e aí nós temos aquele que faz uso da filologia, através do latim filólogos, isto é, amigo das letras, das obras literárias da linguagem. Mais uma vez, nós temos aqui a obra literária colocada como objeto de estudo da filologia. Isso é muito particular em perceber. Há outros que vão dizer que a filologia não estuda apenas o texto literário, mas sim qualquer texto escrito em uma língua da antiguidade, por exemplo. Gladstone Mello vai dizer que existe uma diferença entre linguística e filologia. E eu concordo em gênero, número, grau e caso, digamos assim, falando numa brincadeira que todo mundo conhece. Bem, a linguística é uma ciência. A filologia também é uma ciência. São de tempos completamente diferentes. Mas, segundo Mello, o objeto da linguística é o estudo da linguagem articulada ou a aplicação de seu método e de suas conclusões em uma língua particular. Há um dialeto ou há uma família de línguas. Enquanto, por outro lado, a filologia se preocupa com a fixação do texto fidedigno. Sua explicação e com comentários de várias naturezas que lhe atribuirão o sentido exato. Então, é interessante destacar desse enunciado, dessa reflexão de Mello, que a filologia e a linguística, nesse sentido, são diferentes. Há quem diga que a filologia e a linguística têm um caminho só. Não é assim. Não é assim. Não há uma concordância nesse sentido de que filologia e linguística seriam as mesmas coisas. Não são. A linguística, enquanto ciência, é do século XX. A partir do curso de linguística geral de Ferdinand de Soussi, é que ela toma o status de linguística enquanto ciência da linguagem. A filologia, enquanto ciência, que estuda o texto, é do século IV, V, antes de Cristo. Não dá nem para comparar o tempo. Não dá nem para comparar. Então, há uma distância muito grande. Claro que um estudo de um linguista que antes passe pela mão de um filólogo, seguramente será um estudo mais preciso, porque o filólogo poderá determinar a que século pertence aquele texto, que língua é aquela, pode inclusive traduzir aquela língua. E o linguista tomará aquele dado, aquele corpus, aquele objeto, e poderá fazer um estudo muito mais profundo, porque saberá o significado, saberá a tradução, conhecerá o texto à época. Mais adiante, ainda Melo, diz que, aliás, é necessário distinguir entre filologia clássica e moderna, retomando o que foi dito por Hilary e por Coutinho. Então, diz que, sendo aquela, ou seja, a filologia clássica, uma ciência mais de vasta erudição, ao passo que esta, a filologia moderna, se apoia principalmente na linguística aplicada. Agora, tenham cuidado em entender que essa linguística aplicada que Melo está falando, não é a linguística aplicada que nós conhecemos hoje. Aquela área de investigação abrangente dos estudos da linguística e da linguagem. Inclusive, alguns colocam a linguística aplicada como ciências sociais. Aqui, Melo se refere, diz respeito à aplicação da linguística, ao que se fazia naquele tempo. Se aplicava os conhecimentos da linguística sobre o estudo do texto, sobre o estudo da linguagem e assim por diante. É nesse sentido que está sendo colocado. Eric Auerbach vai nos dizer que a filologia é o conjunto das atividades que se ocupam metodicamente da linguagem do homem e das obras de arte escritas nessa linguagem. Como se trata de uma ciência muito antiga e como é possível ocupar-se da linguagem de muitas e diferentes maneiras, o termo filologia tem um significado muito amplo e abrangente. Então, o Auerbach, ele concorda em relação à dificuldade que é definir a filologia, delimitar o seu campo de investigação também. Uma de suas formas mais antigas, a forma, por assim dizer, clássica e até hoje considerada por numerosos eruditos como a mais nobre e a mais autêntica, é a edição crítica de textos. Pessoal, há uma série, uma infinidade de livros que são preparados por filólogos. Edições críticas. Eu tenho aqui a Eneida brasileira do Odorico Mendes que passou por um processo de edição. É uma obra cheia de notas, de rodapé, explicativas a respeito do texto em língua portuguesa. É um texto que contém a primeira versão, a primeira versão em latim, tem a versão em português, versões espelhadas. Há várias outras versões. Eu tenho aqui uma bíblia em que é uma versão comentada, uma versão que está em português, em inglês, em grego. Então, as edições críticas, elas apresentam um aparato técnico, elas apresentam estudos introdutórios que podem ser a respeito do texto, que podem ser a respeito do autor. Então, uma edição crítica, ela contém uma quantidade de informações que outro tipo, outro modelo não teria. Então, a edição crítica, ela serve ao filólogo e serve ao público interessado em compreender bem mais aquele texto. Mais adiante, Ivo Castro vai nos dizer que a filologia é uma ciência que estuda a gênese e a escrita dos textos. A sua difusão e a transformação dos textos no decurso da sua transmissão. Eu fico imaginando aqui a complexidade que é estudar o Evangelho ou o ato dos apóstolos ou o Apocalipse desde a sua escrita até os dias de hoje. Eu fico imaginando essa complexidade. Porque a transmissão desses textos deu de que forma? através de cópias? Através de trechos que foram ali copiados ou versões integrais desses textos? E as descobertas do mar morto? Como é que estão? São descobertas que nos fazem refletir. Recentemente passou no jornal a descoberta de trechos de evangelhos. que com certeza serão traduzidos. Isso é muito interessante. A transmissão dessas obras. Por exemplo, a transmissão da Ilíada, da Odisseia, da Eneida. A transmissão dos Lusíadas. Então, todo esse processo de transmissão é de interesse da filologia. Além disso, as características materiais e o modo de conservação dos suportes textuais. O modo de editar os textos com respeito ao máximo pela intenção manifesta do autor. Nem sempre isso é possível. Nem sempre temos a possibilidade de detectar qual foi a vontade do autor. Então, há obras que sequer conhecemos o autor. Há obras que estão anônimo, apócrifas, sem o autógrafo do autor. Por exemplo, os apócrifos mesmo na Bíblia. Não se sabe exatamente qual autor que está ali. Há indícios, mas o texto entra em conflito com outros textos que já são chamados de canônicos. Agora, quando se fala de um estudo de um autor e esse autor está vivo, por exemplo, ou esse autor deixou, por exemplo, essa edição aqui do Senhor dos Anéis. São três volumes em que, durante muito tempo, esses livros passaram por uma revisão pela família do autor. Então, filhos, netos, permitiram aí que esses textos fossem revisitados e chegar ao produto final com a vontade do autor ali expressa, que é justamente como ele queria. Os desenhos que foram aprovados por ele, o texto, o acabamento e tudo mais. Então, há essa possibilidade. Ou o autor está vivo e isso é possível ser feito, ou a família do autor permite esse tipo de investigação a respeito dos seus escritos. um outro exemplo que está passando por um processo de revisão são os famosos manuscritos sussirianos. Então, a descoberta desses manuscritos até hoje ainda está dando o que falar. Então, o CLG é uma tradução a Sussi, mas não escrito por ele. É por isso que eles me chamam de vulgata. Então, os manuscritos seriam os textos do próprio Sussi, palavras dele, escritas por ele. mais adiante, trazendo aí a reflexão de Silveira Bueno, ele diz que dirige-se à filologia a interpretação do pensamento literário do passado. E como tal pensamento se encontra em documentos escritos, estes são o campo especial do trabalho filológico. e aí ele faz uma crítica severa onde não há documentos literários escritos, não há filologia. Então, o Silveira Bueno é daqueles que diz que se não houver texto, o filólogo não trabalha, não aceita a possibilidade de nenhum outro tipo de estudo que possa ser feito. Então, ou é contexto ou não é nada. ele ainda chega a dizer que se o filólogo exclusivamente com os textos literários, ele restringe o campo de atuação do filólogo. Produtos de civilização e onde termina esta, termina aquele o seu trabalho, onde não existe nem documento escrito, nem civilização, não existe tão pouco filologia. eu estou conservando os textos, as citações conforme estão nos originais. Então, essa edição é de 1946, então, desconsiderem os acertos, mas é coisa do texto, então eu não mudei em nada. O filólogo tem que preservar o texto. Então, enquanto o filólogo é informação, eu tenho que conservar todos os excertos que eu estou utilizando aqui como referência. Tanto é que você vai ver a ortografia mantida do jeito que está lá. Então, o filólogo é esse profissional que só pode trabalhar se o texto existir. E se não tiver texto, ele não tem o que fazer. Não tem. Bruno Bassetto, em uma perspectiva diferente, dirá que o filólogo já trabalhou com textos, mas também já trabalhou com essa oralidade transparente no texto. ele vai dizer da seguinte maneira, o filólogo é aquele que apreende a palavra, a expressão do pensamento alheio, e com isso adquire conhecimentos, cultura e aprimoramento cultural. Então, o filólogo também discutia, o filólogo também se preocupava com essa oralidade, entre aspas, transparente ali, evidente, claro, explícita no texto. Tanto é que o Bassetto vai dizer que o filólogo era o amigo da palavra instrutiva, tanto falada como escrita. Então, aqui não é minha opinião, não estou aqui falando a respeito do que eu acho em relação a isso. Estou trazendo aqui a reflexão do Bassetto, que ele diz que sim, o filólogo trabalhava com a linguagem falada. Agora, de que maneira isso acontecia? A conjectura, o pressuposto é de que era uma oralidade que poderia ser captada pelo texto. É isso que se pode dizer. E diante do que eu falei para vocês, chegamos aqui a uma subdivisão. Dentro da filologia enquanto ciência, há uma divisão que nós compreendemos como filologia românica. Nesta obra aqui, que vocês estão vendo, vou só mostrar aqui um pouquinho melhor. Pronto, vocês podem ver melhor. Apontamentos de linguística histórica, justamente do meu supervisor, professor José Alberto Miranda Poça, ele faz aqui todo um trajeto investigando tudo a respeito da filologia, da linguística histórica. Ele faz aqui uma série de ensaios de filologia românica e filologia clássica. Clássica também. Então, dentro dessa obra, que é uma das obras que eu utilizarei como fonte, como base para todas as minhas discussões, para minicursos, para os cursos, para a disciplina que eu pretendo administrar, ele mostra aqui como é o método histórico comparativo, como é que se utiliza esse método. Ele mostra aqui, por exemplo, ele fala a respeito das línguas românicas. Ele mostra também aqui, além do método histórico comparativo, como compreender a fonética e a fonologia do latim, os processos de mudança, os metaplasmos. Então, essa obra aqui, ela é extremamente importante para o que eu tenho e para o que eu quero fazer para vocês. Então, eu gostaria de dizer que a filologia românica, ela surge dentro de um contexto, e esse contexto histórico é bastante interessante, principalmente porque a linguística histórico comparativa desse período que eu quero aqui mencionar para vocês, século XVIII, certo? XIX, nós temos uma linguística preocupada e em busca da primeira língua. E tudo isso foi motivado pela descoberta do sânscrito. A descoberta do sânscrito fez com que a linguística começasse a se desenvolver ali, se aprimorar, e o método que surge dessa busca, dessa comparação entre línguas como o sânscrito, o grego, o latim, o peça, o germânico e várias outras línguas antigas, esse método chamado de método histórico comparativo, que está muito bem exposto nesse livro, nos dirá que ao comparar essas línguas, os linguistas e até filólogos buscavam encontrar essa primeira língua. Que primeira língua foi essa? Lá na disciplina de fundamentos de linguística ou linguística para supostos teóricos, vocês terão essa língua como o proto-indo-europeu ou apenas indo-europeu. Então, na tentativa de se chegar a essa língua, os estudiosos comparavam formas. Então, a linguística histórico-comparativa foi uma linguística historicista, comparativista. Nessa perspectiva diacrônica, se investigava a origem de uma forma e se buscava aquela forma primeira. Por exemplo, pegava-se uma palavra em latim, uma palavra em grego, uma palavra em sânscrito e, na comparação entre elas, fazia-se uma conjectura de uma palavra de que poderia ter sido do índio europeu. Então, vejam que comparava-se as línguas antigas, palavras, é muito importante destacar isso porque era o estudo de palavras, e, a partir disso, pressupunha-se, acreditava-se que aquela palavra, inclusive tinha um asterisco para dizer que era uma hipótese, pertencia ao índio europeu. Há na história até linguista que tentou escrever fábulas nessa língua hipotética. Bem, não vou aqui julgar, mas é bem estranho criar uma fábula. Em todo o caso, o que se pode dizer é que essa filologia românica surge desse contexto de estudo linguístico. Temos agora um momento em que a linguística e a filologia aproximam seus caminhos. Aproximam seus caminhos. E, nessa aproximação, o método histórico-comparativo da linguística passa a ser também o método histórico-comparativo dentro da linguística românica. aí você vai dizer poxa, não era filologia românica? Sim, ela era filologia românica, mas ela passa a ter esse nome de linguística românica por uma ideia de sinônimo. Como é que isso acontece? Vamos ver comigo? Bem, vejamos o seguinte. Filologia Românica Rodolfo e Lari. Esse livrinho aqui. Nesse livrinho aqui. Está vendo? Linguística Românica. Nesse livrinho aqui, ele nos diz o seguinte. A linguística românica é também conhecida por outro nome, na verdade, mais antigo. Filologia Românica. E esse nome mais antigo que é mantido em muitos países evoca uma linha de estudos mais tradicional, que é a filologia clássica. Vejam que interessante. Ele esclarece que a filologia românica era o primeiro nome. Era o nome antigo. E linguística românica passou a ser esse nome mais novo a partir desse contato entre duas ciências utilizando o mesmo método. A filologia clássica, como vocês sabem, era aquela perspectiva mais tradicional, aquela que se preocupava com as línguas clássicas, como o grego, como o latim. Mais adiante, o Hilary continua dizendo que com as obras, principalmente a gramática de 1836, estamos aí diante do século XIX, Friedrich Christian Dias confirmou que havia entre o latim e as principais línguas românicas uma relação semelhante à do indo-europeu com o latim, o grego e o sânsito. Então veja, enquanto se comparava o latim, o grego e o sânsito buscando o indo-europeu, percebeu-se que comparando as línguas românicas se estava diante de uma variante, de uma variedade do latim vulgar. Isso é muito interessante. E aí diz mais que aplicando o método comparativo dos indo-europeístas chegou a algumas teses que são hoje postuladas da linguística românica. Então autores como Franz Bopp, Jacob Green, Ramos Rask e vários outros pesquisadores chamados também neogramáticos perceberam que o estudo dessas línguas românicas seria muito mais propício, muito mais frutífero para se detectar e compreender melhor esse latim vulgar. Porque as línguas românicas vieram dessa modalidade, dessa variedade do latim, o latim vulgar. As línguas românicas não vieram do latim clássico. O latim clássico está lá, perfeitamente estabelecido na gramática, na literatura latina, o Virgílio, temos o Ovidio, temos Cícero. Mas a língua portuguesa, a língua espanhola, a língua italiana, elas vieram do latim vulgar, do latim que passou por um processo de mudança, um processo de evolução, até se tornar romances, o romanso nas penínsulas como Ibérica e Itálica ou em outras regiões da Europa. Mais adiante, o Hilary vai dizer que o objetivo dessa filologia é investigar a filologia românica, investigar as línguas românicas. E isso entra em acordo com Silvia Lia, porque Silvia Lia vai dizer que o seu objetivo é o estudo comparado das línguas românicas. Então nós temos uma concordância muito grande entre Silvia Lia e Rodolfo e Lari e o Alberto Miranda Pozzo. Eles concordam com isso. E, obviamente, eu também vou concordar, porque depois de muitas leituras a gente percebe que, de fato, é possível comparar as línguas românicas. Um exemplo muito simples, basta você pensar em pai padre, pater em latim. Pader. Mãe, madre, mater em latim. Então é possível perceber as similaridades entre as formas linguísticas, entre as línguas românicas e o latim. Tem uma ou outra palavra, sim, com certeza, de que a gente percebe que o latim vulgar tem uma proximidade direta com o latim clássico. Então uma palavra como pater, você não vai encontrar ela em latim vulgar, propriamente dito. Então esse pater seria uma forma clássica, mas isso deve ser visto com muita cautela. A investigação filológica deve percorrer a busca pelo latim vulgar. O latim clássico pode servir de base, sem dúvida, mas não como a variedade que deu origem às línguas românicas. É preciso ter muita cautela, ter muito cuidado com essa pesquisa que se faz a respeito das línguas românicas. E interessante que o Antenu Nascentes ele vai explicar que o problema da filologia românica é explicar as mudanças do latim, entenda-se latim vulgar, nas línguas românicas e delimitá-las no tempo e no espaço. Aí você pode se perguntar como é que um filólogo vai estudar esse processo de mudança pensando aí no tempo e no espaço. O Nascentes nos explica. Ele diz que no tempo vai de uma forma latina chegar à forma românica resultante nas várias línguas ou dada uma forma românica chegar à forma latina correspondente. Então havia esse processo de ida e vinda. Investigava-se as formas românicas pensando na latina ou a forma latina pensando nas românicas e sempre havia esse processo de comparação entre as formas. Como as línguas românicas já tinham passado por um processo de gramatização, já eram línguas estabelecidas, já eram línguas aceitas de um status tão importante quanto o latim teve, então não seria impossível de ser feito isso. Durante muito tempo as línguas românicas foram aí taxadas como corrupção do latim. Mas depois percebeu-se que isso não tinha menor fundamento. O processo de fragmentação da România, o processo de dialetação do latim foi o que permitiu o surgimento de um nascimento de pequenos dialetos e esses dialetos passaram a ter o status de língua. Tanto é que hoje nós temos pelo menos 11 línguas neolatinas se contarmos aí o galego como língua neolatina. Obviamente há quem diga que o português veio do galego e não do latim vulgar. mas isso fica para outro momento. No espaço dado um fenômeno caracterizá-lo nas várias línguas e depois sistematizá-lo. Então havia-se essa preocupação por exemplo com o estudo do metaplasma. O estudo do metaplasma sem dúvida é um dos temas mais preciosos dentro da filologia românica. E a gente chega aqui a um outro passo que é a subdivisão da filologia românica em cada uma das línguas neolatinas. Eu não vou aqui, não tenho como fazer isso pelo pouco tempo que a gente tem de falar de todas as filologias de cada uma das línguas românicas. Vamos aqui destacar apenas a filologia portuguesa. Essa filologia é aquela que se dedica a investigar o estudo do processo evolutivo do português europeu nas mais variadas línguas portuguesas ou dialetos da língua portuguesa pelo mundo. Dirão muitos que essa filologia tem uma estreita relação com a história de Roma. porque quando se investiga a língua portuguesa deve-se ir a fundo e a única maneira de se fazer isso é se estudar desde a constituição de Roma o processo expansionista de Roma a difusão do latim vulgar pela Europa e em especial a península ibérica e após a península ibérica nós temos aí a passagem de uma língua que é a língua portuguesa da Europa para outros continentes e por último temos aí o Brasil então quando a gente estuda a filologia portuguesa é necessário se debruçar sobre tudo isso desde a formação de Roma a formação do reino português é preciso investigar os aspectos históricos políticos sociais e por que não os processos linguísticos porque não se estuda uma língua apenas estudando o povo se estuda aquele povo se estuda aquela língua então é necessário que se faça um estudo externo e interno e ao se investigar o lado externo se investigue todos os fatos históricos de grande importância por exemplo a invasão romana na península ibérica a invasão muçulmana na península ibérica no século 7 8 depois de cristo o processo de reconquista cristã que aconteceu nessa península ibérica por meio de reis católicos esse processo de retomada do espaço físico permitiu que a língua portuguesa além de haver um contato direto com outras línguas outros dialetos que essa língua portuguesa se enriquecesse por exemplo o enriquecimento da língua portuguesa com o árabe foi muito grande a língua portuguesa por exemplo de portugal quando chegou ao brasil houve outro processo de contato linguístico que foi com o indígena com a língua indígena então o contato da língua portuguesa de portugal no brasil foi um contato de bilinguismo durante muito tempo em que se falava o tupi se falava o português ou se esperava que se falasse o português claro demorou muito demorou muito para que se usasse a língua portuguesa no território brasileiro então durante muito tempo o tupi as variantes as línguas indígenas prevaleceram o brasil chegou a ter em torno de 1500 línguas indígenas 1500 hoje alguns apontam que temos apenas cerca de 150 a 180 línguas indígenas imagina só o quanto nós perdemos quanto nós perdemos e eu trago aqui as palavras do ilustre leite de vasconcelos que a partir do seu texto sobre a filologia ele diz que nas minhas preleções entendo geralmente por filologia portuguesa o estudo da nossa língua em toda a sua amplitude e o dos textos em prosa e em verso que servem para documentar então vejam que interessante o leite de vasconcelos deixa muito claro que o estudo filológico da língua portuguesa deve abranger todos os aspectos textuais e por que não que vai além do texto vai além do texto é necessário refletir sobre a história política daquele povo processo de conquista processo de expansão tudo isso determina que a língua portuguesa ela sai de um lugar Portugal e vai se expandir para muitos outros países e continentes diferentes eu poderia dizer para vocês que estudar filologia é compreender uma língua é compreender a história de um povo através dos textos através dos textos o filólogo é esse perito é esse profissional que se dedica ao exame profundo de um texto eu na minha condição de filólogo em formação eu poderia dizer para vocês aqui eu poderia passar horas falando a respeito do da importância que é ser um filólogo hoje da importância dos estudos filológicos mas eu pergunto para vocês qual a importância da filologia no seu ponto de vista será que no curso de letras deveríamos tirar a disciplina de filologia românica e no seu curso você tem a disciplina de filologia românica você teve oportunidade eu não tive eu não tive no processo de formação acadêmica na graduação eu não tive filologia sou formado em inglês mas depois já de formado eu fui em busca de cursar essa disciplina porque eu sempre achei essa disciplina interessante mesmo não tendo cursado mas eu já conheci através dos estudos como autodidata como professor então acabei entrando em contato com a filologia e esse livro aqui foi um dos primeiros livros que eu entrei em contato e gente é um livro apaixonante é um livro apaixonante quem ainda não conhece Rodolfo e Lari quem ainda não conhece esse livro aqui leia porque aqui você vai conhecer por exemplo como foi o processo de romanização da península ibérica você vai conhecer aqui o latim vulgar suas características e as fontes do latim vulgar gente por exemplo você tem o appendix prob as inscrições a peregrinatia e vários outros documentos que você através desse estudo você consegue ver o latim vulgar ali você consegue entender o latim vulgar as línguas românicas tem uma importância muito grande para o estudo do latim vulgar mas além das línguas românicas vocês podem encontrar os textos as peças ou um exemplo muito claro o appendix prob o appendix prob você tem ali o appendix da gramática de probo e nesse appendix você tem a forma clássica e a forma vulgar da seguinte maneira você tem essa forma mas você deveria falar essa e é muito interessante que parece um princípio gramatical que diz assim o correto é essa essa aqui é errado e é desse jeito então o appendix prob nos permite ver as formas das palavras que eram utilizadas no meio do ovo já estava no meio ali já estava circulando mas que havia a forma clássica só que nem adiantava muito porque foi essa forma popular foi essa forma vulgar que se espalhou além dessa obra nós temos o satírico de Petrônio no satírico de Petrônio nós temos uma obra em que há um conjunto de formas populares que são transmitidas através das vozes dos personagens é muito interessante a gente perceber isso as expressões os grafites por exemplo as tabuinhas os epitáfios então há uma infinidade de possibilidades de entendimento desse latim vulgar e apesar de não haver tantos documentos de latim vulgar o que nós temos nos permite entender muito esse latim vulgar o cochilo de um gramático o cochilo de um copista um erro um barbarismo ali um vulgarismo e um exemplo que eu não poderia aqui deixar de mencionar vou pegar aqui pra vocês não posso deixar de mencionar o que está aqui a carta filosófica de Sanchez de 1581 a partir do estudo que eu fiz na minha tese de doutorado eu defendo que é uma obra que também pode ser colocada no rol dessas obras que são passíveis de serem investigadas a partir do latim vulgar então nessa obra do Sanchez que nada se sabe quod nifis quitur nós temos um latim escrito que transparece através de acentuação através de formas o latim que deveria ser lido o latim que deveria ser pronunciado e vejam que interessante nós temos uma obra da filosofia uma carta filosófica não necessariamente um tratado mas uma carta filosófica em que o autor escreve no latim que se baseia na língua românica desse tempo talvez o espanhol como é a sua língua de nascimento ou o francês mas o certo é que o texto ele está recheado de formas que são acentuadas que formas que são abreviadas e que a desinência foi modificada a estrutura linguística ali é de língua vulgar é de língua românica então eu indico para vocês aqui uma série de obras das quais eu trouxe aqui algumas citações por exemplo nós temos aqui obras como introdução aos estudos literários do Auerbach a parte inicial elementos de filologia românica do Bruno Bassetto e o artigo recente em que ele faz uma revisão do conceito de filologia a obra de Cambrai introdução arquítica textual ponce gramática histórica do Coutinho elementos de filologia românica do Nascentes lições de filologia portuguesa de Micaelis Vasconcelos nós temos preparação à linguística românica de Elia um artigo sobre a filologia portuguesa e toda a sua tradição de Megali e Cambrai a obra de Miranda Poça apontamentos de linguística histórica a obra clássica do Silveira Bueno e introdução à ecdótica ou edótica do Sigismund Espina e por último eu deixo aqui a indicação de quem quiser consultar essa obra vai poder aí conhecer bastante a respeito dessa obra filosófica que tem muito do latim vulgar então por hoje a gente vai encerrando por aqui mas o que eu posso dizer para vocês é que a filologia é uma ciência histórica uma ciência do texto e que nos permite entender a cultura a história e tudo mais que a gente puder extrair de uma obra o estudo filológico sobre uma obra do latim clássico ou do latim vulgar ou estudo morfológico o estudo lexical eu digo a vocês por exemplo um dos estudos mais interessantes dentro da filologia é o estudo dos metaplasmos o estudo dos contatos linguísticos como bilinguismo substrato superestrato o estudo do latim vulgar o estudo do latim clássico o estudo das mudanças linguísticas que passou esse latim vulgar até chegar às línguas neonatinas o estudo comparativo entre as línguas românicas seguramente aquele que se debruçar sobre o entendimento do latim vulgar e as línguas românicas terá muito a aprender a respeito da história dessas línguas os grandes filólogos os grandes estudiosos da linguagem o próprio Ferdinand de Sussi durante muito tempo pensou e estudou a respeito da filologia ele chega a definir a filologia no curso de linguística geral nas suas aulas que ele ministrou dizendo que a filologia tem esse objeto que é o texto buscando criticá-lo comentá-lo fixá-lo preservá-lo e especialmente restituí-lo então a linguística tem uma relação muito grande com a filologia e como vocês viram muito bem a linguística românica ou filologia românica é o momento em que as duas ciências se fundem as duas ciências se fundem e com certeza o estudante de linguística histórica ele precisa se dedicar ao estudo da filologia é um dos passos a linguística histórica a linguística histórica comparativa aí do século 18 19 ainda é hoje uma parte da linguística muito forte muito importante então eu espero que deixasse aqui para vocês alguns digamos assim insights algumas pinceladas do que foi essa filologia claro fiz aqui uma pequena fala breve mesmo a respeito da filologia um grande abraço a todos fiquem bem na medida do possível a medida do possível responderei as perguntas e questionamentos de vocês então grande abraço de vocês Obrigado.